A galera dos crentes tá pintando no pedaço pra trocar uma ideia com as galeras da área Oh, sangue bom é o Senhor Jesus Oh, sangue bom é o Senhor Jesus É sangue bom, é sangue bom Jesus, Jesus é sangue bom É sangue bom, é sangue bom Jesus, Jesus é sangue bom Oh, sangue bom é o Senhor Jesus Oh, sangue bom é o Senhor Jesus É sangue bom, é sangue bom Jesus, Jesus é sangue bom É sangue bom, é sangue bom Jesus, Jesus é sangue bom Estamos aqui para lhe falar de Jesus Cristo, você vai se amarrar Somos uma galera diferente, chega mate, cante com a gente Um som de paz e de amor, um som que fala do nosso Senhor Aí você pode até pensar, que papo é esse tão doidão? Tô com a cabeça cheia de interrogação Estamos aqui falando para as galeras, que Deus existe, ele ama vocês Deixe-lhe ler, eu já provei, e posso dizer, alegria encontrei Você tá afim de experimentar, ou alguém o impede, deixa amor alcançar? Pois é, brother, tu pode pintar, de repente acontece, do clima fechar Tô te arrolando, ninguém segura, que será que provoca toda essa loucura? Esse alguém é o alemão, veio para matar, roubar e destruir Ele está camuflado, inimigo infernal, e quer levar sua vida para o mal Não é ser humano, este inimigo está ao redor, ele é um perigo Mas Jesus já venceu o alemão, então segure em sua mão Se juntos com a gente, neste ideal, pra derrotar as forças do mal O sol, unidos em Jesus, poderemos brilhar como luz Glória, 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 glória Amém.